. . . . . . Mas tá aqui elétrico, tem aí bicho É, é um caminhão Como é que a sua localização aqui em Xanguá? Xanguá Aqui é Xanguá, sim Estamos em só o Xanguá O que é que tu acha aí, Gilson? É, isso aqui é bom pra ver, eu disse que eu vou falar Eu disse que eu vou falar Bom, eu sou a mission Amém. 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 Parabéns. Amém. Amém. Viva. Viva, 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 viva! 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 Não estou bem na Boquia. Vamos junto. Viva! 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 Obrigado. Obrigado.